Eu vou caminhar a foto do novo membro pra gente manifestar, tá bom? Aí a senhora tem que acertar o valor de 130 agora, tá? Essa é de cartão? Sim. É verdade que eu quero. Sim. É? É que se vai voltar a ser. Tudo eu, eu vou fazer. Tchau.